Olá, tudo bem? Eu sou a Ilza Batista, do canal Ilza Batista. Espero que vocês estejam todos bem. Eu agradeço a cada um que está aqui comigo, me apoiando, apreciando o meu canal, onde sempre eu mostro coisas da natureza, sobre a natureza. E hoje eu estou aqui na mata, aqui no meu sítio. Essa mata fica bem aqui ao fundo. Vou mostrar para vocês algumas plantas bem tropicais aqui da Amazônia. Aqui tem esta aqui de uma folha bem larga. São plantas aqui da Amazônia. As coisas bem exóticas. Umas plantas bem diferentes, que talvez vocês não conheçam aí na região de vocês. Aqui é a mata. Estou dentro da mata. Aqui é um pouco da Amazônia legal, Rondônia. Estão as árvores ali bem bonitas. Tem plantas aqui, que talvez vocês nem conheçam. Mostrar um pouco para vocês aqui. Esse verde maravilhoso, que é a nossa Amazônia. Olha que árvore linda. Olha o tronco desta árvore. Ela vai subindo. Uma árvore bem bonita. que tem várias árvores, borboletas, de todas as cores. Olha o barulho dos pássaros. Essa árvore é lindíssima. Eu estou aqui dentro da floresta. Isso aqui é um cipó. Olha. Caiu algo ali. A planta. Essas pedras. Céu lindo. Algumas árvores ali. Uma árvore bem bonita. Aqui é o fundo. Olha que linda esta árvore. Muito bonita esta árvore. Este aqui é um cipó gigantesco. Aqui é da Amazônia. Aqui está um pouco para vocês. Aqui. O fundo da mata. É uma mata virgem. Aqui se a gente tirar uma árvore desta. O radar acusa, né? Mostra. Tudo protegido. Bastante cipó. As plantas maravilhosas. Bem verdinhas. Olha que linda. Até o chão. Todo verde. E aqui está um pouco para vocês do que a de mais bonito que Deus nos proporcionou, que é a natureza. A natureza ela é rica. Basta a gente saber explorar e cuidar. Cuidado que é bonito que é bonito. Saber explorar. Olha que lindo no céu. Céu azul. Céu azul. Com as nuvens lindas. As folhas se encontram de uma árvore para a outra. E aqui algumas plantas típicas daqui, que talvez vocês não conheçam. Tem que saber pisar, gente. Porque tem muito cipó pelo chão entrelaçados. Olha. Muito cipó pelo chão. Não saber pisar aqui, a gente enrosca. Toda beleza. Todo charme. Aqui da mata. O verde maravilhoso. Aí está um pouco para vocês dessa benção. Pouco da natureza para vocês verem. Uma parte aqui da mata. Toda essa maravilha do verde. Essas árvores lindas. Faz um desenho no céu. Olha que lindo. Elas encontram uma com as outras e fazem um desenho maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.